Tudo o que você precisa saber sobre o melão de São Caetano para a nossa saúde. Além de ajudar no tratamento do câncer, o melão de São Caetano tem outros benefícios, incluindo estes que vou te falar. O melão de São Caetano purifica o fígado, alivia a gota, estimula a circulação sanguínea, aumenta o sistema imunológico, ajuda na digestão, controla o diabetes porque diminui os níveis de açúcar no sangue, acelera o metabolismo, protege contra micoses e fungos, melhora a visão porque contém beta-caroteno, aumenta a energia e resistência física, contribui para a eliminação de parasitas, ajuda no tratamento de úlceras pépticas. Isto não é uma maravilha? E não para por aí! Se você adora vídeos sobre remédios naturais, fique conosco! Já se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber os novos vídeos em primeira mão e deixe o seu like! Os benefícios do melão de São Caetano para a saúde são vários. Uma vez que esta planta possui várias propriedades que são essenciais para o nosso corpo. O melão São Caetano cresce muito rápido em cercas e árvores e no solo. As propriedades do melão de São Caetano são inúmeras. De acordo com vários estudos, é possível eliminar mais de 90% das células cancerígenas e já está sendo usado como tratamento contra o câncer. Esses estudos de pesquisa ajudaram a criar vários medicamentos farmacêuticos. Esses estudos mostram condições encorajadoras para combater várias doenças. Embora este medicamento seja pouco conhecido pela população, parece promissor. Confira agora os valores nutricionais do melão de São Caetano para a nossa saúde. O melão de São Caetano contém poucas calorias, mas é rico em nutrientes. Ele é uma excelente fonte de vitaminas B1, B2, B3 e C, magnésio, ácido fólico, zinco, manganês, fósforos e contém alta fibra alimentar. Ele é rico em ferro, contém o dobro de beta caroteno do brócolis, o dobro do cálcio no espinafre e o dobro do potássio na banana. Então veja agora alguns benefícios do melão de São Caetano para a saúde. Benefícios do melão de São Caetano para aumentar a imunidade. Entre as várias vantagens que o melão de São Caetano possui, a mais importante é que ele ajuda a fortalecer as defesas imunológicas do corpo, tornando-as mais resistentes à ação de vírus, fungos e bactérias. Se você gostou dessas dicas, temos muito mais para lhe dar. Prevenir hemorroidas. Existem vários estudos que mostram que o melão de São Caetano possui qualidades anti-inflamatórias. Devido a essa condição, é muito comum que ele seja um ótimo remédio para reduzir o desconforto causado pelas hemorroidas. Como usar? Faça uma pasta com a raiz da planta e aplique sobre a região que precise de tratamento. Isso irá ajudar a reduzir a inflamação, aliviar a dor e o sangramento. A ingestão na forma de suco também pode trazer benefícios, mas é muito difícil se acostumar com o sabor da fruta. Tratamento de problemas respiratórios. Estudos mostram que o melão de São Caetano ajuda a aliviar muito as doenças respiratórias, como asma, bronquite e rinite. O melão é anti-inflamatório, supressor, anti-histamínico, espectorante e fortalece o sistema respiratório. Recomenda-se consumir antes de dormir, pois o melão de São Caetano tem efeitos calmantes e nos ajuda a ter uma boa noite de sono. Tratamento de infecções fúngicas. O melão de São Caetano possui antifúngicos e antibacterianos, o que é perfeito para combater essas infecções que atacam o corpo humano, de modo que o melão ajuda o corpo a se livrar dessas toxinas antes que cause danos muito maiores. Quando se fala em infecções de pele, o melão de São Caetano também pode ser muito útil, pois possui propriedades anti-inflamatórias e, portanto, a fruta ajuda a reduzir essas infecções de pele. O suco que é extraído das folhas e das frutas é uma das melhores pomadas para curar pessoas que sofrem de pisorias ou micoses, por isso, é aplicado apenas nas áreas afetadas pelo problema. Benefícios do melão de São Caetano para a digestão. Estimula a digestão, fazendo com que o intestino comece a trabalhar com mais regularidade e eliminando as impurezas do corpo. Portanto, este melão também ajuda a aliviar o problema da indigestão e constipação. Benefícios do melão de São Caetano para baixar o diabetes. O melão reduz o açúcar no sangue, aumentando o metabolismo da glicose. Beba um copo de chá diariamente. É a receita ideal para baixar o diabetes. Como em todas as alterações que você deseja fazer em sua dieta, consulte seu médico em primeiro lugar. Suspenda o uso se estiver com dores abdominais, diarreia ou febre. Monitore o açúcar no sangue regulamente e ajuste o consumo, se necessário, com a ajuda de seu médico. Benefícios do melão de São Caetano para remover a pedra nos rins. Uma pedra nos rins é uma situação extremamente dolorosa. E o melão de São Caetano é útil para estimular a eliminação natural. O melão produz um ácido forte que resolve este problema. Basta usar o chá. Este chá tem um sabor de nozes e não precisa pôr açúcar ou adoçante. Prevenir o câncer de pâncreas. Um dos mais fantásticos benefícios para a nossa saúde são as suas propriedades anticancerígenas. Acredita-se que interrompa a produção de glicose e potencialmente iniba o crescimento de células cancerígenas no pâncreas. O melão São Caetano também age nas células cancerígenas do fígado, colo, mama e próstata. Perder peso. Como é comum na maioria das plantas, o melão de São Caetano é extremamente baixo em calorias. Portanto, se você deseja perder ou manter um peso saudável, basta adicionar a sua dieta. Inflamação nas articulações. A vitamina K presente no melão São Caetano contribui para a saúde óssea e a coagulação do sangue. É um agente anti-inflamatório. Pessoas que sofrem de artrite podem, portanto, sentir menos dor e inflamação nas articulações, através do aumento da vitamina no corpo. Além disso, essa fruta é uma ótima fonte de fibra alimentar. Como consumir melão de São Caetano? A maneira mais comum de consumir melão de São Caetano é através de chá ou cápsulas. Ingredientes para o chá. Você vai precisar de 1 litro de água, 2 colheres ou 1 punhado de folhas de melão de São Caetano. Modo de preparo. Coloque a água para aquecer. Quando o processo de ebulição começar, adicione a erva e deixe a mistura fervendo por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e deixando a água absorver as propriedades da planta. Coe e beba o chá. Se possível, beba morno. Além do chá, é possível consumir esta erva de maneira mais prática, através de cápsulas. Essas cápsulas são encontradas em farmácia de manipulação ou em lojas especializadas em produtos naturais, físicos e online. Efeitos colaterais do melão de São Caetano Especialmente quando consumido em excesso ou inadequado, o melão de São Caetano pode causar Intoxicação, aborto, deformidades no feto, no caso de mulheres grávidas, redução drásticas no nível de glicose na corrente sanguínea, hipoglicemia, vômito, diarreia. Contraindicações do melão de São Caetano Embora o melão de São Caetano ofereça muitos benefícios à saúde, é totalmente contraindicado nas seguintes situações. Mulheres grávidas ou suspeita de gravidez Mulheres em período menstrual Mulheres que estão amamentando Mulheres que estão fazendo tratamento de fertilização Pacientes diabéticos que usam insulina Indivíduos propensos a episódios de diarreia Pessoas que usam medicamentos para diabetes Indivíduos que fazem uso de medicamentos contendo Clorpopamida Pessoas que consomem medicamentos para colesterol Em resumo, embora o melão de São Caetano ofereça importantes benefícios à saúde É recomendável consultar um médico antes de iniciar o consumo desta planta Então pessoal, eu tomo melão São Caetano 3 dias durante a semana E isso mudou minha rotina, pois me sinto bem mais disposta que antes E a minha glicose finalmente baixou, porque era bem descontrolada Lembrando sempre, não devemos nos automedicar Se você está sentindo algo diferente em seu corpo, procure imediatamente um médico Então pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o seu like Um beijo e tchau tchau Até o próximo vídeo